Africanos, macacos, gipanzés, elefante giganzo, focas amestradas, mágico e muitas outras atrasões. O público desta cidade está convidado para participar conosco da grande viagem pelo mundo do circo. Está chegando nesta cidade o circo real espanhol com diversas atrasões. Leão africano, macacos, gipanzés, elefante giganzo, focas amestradas, mágico e o mundo inteiro vai participar conosco da grande viagem pelo circo. Está chegando nesta cidade o circo real espanhol com diversas atrasões. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto